Cavaleiros, Solon aqui e nesse vídeo de hoje eu quero mostrar uma peça que eu acabei de adquirir agora, que eu estou apaixonado por ela, que é uma peça que normalmente eu nem era muito fã. Eu até vou fazer mais vídeos sobre isso, sobre camisas polos, mas aqui é para mostrar uma camisa polo diferente. Primeiro, porque é uma camisa polo de manga comprida e por ser de manga comprida, eu acho que se destaca mais porque você não acha muito por aí camisas polos de manga comprida. Ah, Solon, mas onde eu moro faz muito calor. Faz calor, mas dá para usar. Se você usa de vez em quando uma camisa social de manga comprida e você dobra ela, você também pode ter uma camisa polo de manga comprida e dobrar ou arregaçar ela, que daqui a pouco inclusive eu vou arregaçar a manga aqui para mostrar como ela fica bem. Não só com a manga não dobrada, ela simplesmente até o punho aqui normal, como também ela dobrada ou então estirada aqui, puxada. Eu acho que no caso aqui fica melhor puxada. Depois eu falo mais sobre isso quando eu mostrar ela aqui arregaçada. Mas o look aqui, olhando de frente, eu para usar ela aqui, eu escolhi um look praticamente monocromático, quase monocromático, praticamente é uma calça azul marinho, mas a camisa é um azul marinho mais escuro. Uma bota, uma bota marrom café, poderia ser um sapato também, poderia ser... Um tênis branco não ficaria legal aqui. Eu acho que teria muito contraste, estraga um pouquinho o destaque todo do monocromático. Mas o que é mais legal aqui é mostrar o poder de uma camisa polo. Aliás, deixa eu mostrar melhor aqui, ó. Aqui a gola dela, ó, é um polo. Não parece porque ela é escura, né? Deixa eu mostrar aqui, ó. Tá vendo? E pelo fato dela ser toda lisa, eu acho que fica muito bem, muito atemporal. Muito assim, como eu sempre falo, para qualquer idade. Eu vou agora fazer aqui aquela questão da manga. Deixa eu subir um pouquinho a manga aqui, ó. Sempre subindo, puxando. Aqui no caso não é para dobrar não, é mais para puxar mesmo a camisa. Você vê aqui como fica legal, como fica descolado também para você usar. Olhando aqui, dá para ver pela câmera de frente também, que fica bem com a camisa dobrada. Aliás, arregaçada aqui a manga. E fica bem também. Eu, inclusive, tenho vontade de ter outras até iguais a essa, mas que seja de outra cor. Pode ser, por exemplo, uma branca, uma cinza clara, qualquer outra cor ficaria legal também. Então fica a pergunta. Será que você encontra uma camisa polo de manga comprida por aí? Eu sei que tem marcas que tem, inclusive coloque no comentário aqui, se você conhece alguma. Mas as polos que tem manga comprida, elas se destacam um pouquinho mais. Porque, ó, o problema da questão de você morar num local, numa cidade mais quente, já aqui já não tem problema. Dá para arregaçar ela aqui e isso aqui já dá para usar em dias quentes também. Apesar dessa daqui, essa aqui ser de lã. Essa aqui, por exemplo, é de lã, de lã merino. É uma lã super gostosa. Mas pode ser com a malha normal que se usa de uma camisa polo, que é a malha piquê. Ou uma malha pima também fica legal. Mas essa, por acaso, aqui é de lã. E é uma lã bem fininha. Bem fininha mesmo. Dá para usar, inclusive, no Brasil, numa meia estação, no outono, no inverno. Ou mesmo no verão. Às vezes você vai para um ambiente de muito ar-condicionado. Você quer usar uma coisa diferente. Eu acho que ela fica mais legal no vídeo aqui com a manga comprida. Acho que fica mais legal aqui. Então, esse é o destaque por ela ter manga comprida. Mas dá para usar com manga arregaçada também. E outra coisa que eu gosto sempre de deixar aqui destacado é a questão de você estar na moda temporal e você ter esse look aqui, por exemplo, em qualquer idade. Qualquer idade. Ou não fica bem para um jovem ter um look desse, uma camisa polo, aberta, assim, legal. Arregaçada aqui também. Vou arregaçar de novo para ele te ver. Ou um coroa, alguém de mais idade. Aliás, boa pergunta. Eu estava para fazer isso já no vídeo passado. Qual a sua idade? Coloca aqui a sua idade que eu fico sempre curioso para saber do meu público qual a idade média deles aqui. Porque eu falo para qualquer idade. Eu sempre digo que eu não tenho um público-alvo. A moda temporal não tem público-alvo. É para todas as idades. É para todos os estilos. Desde o mais descolado até o mascaretinha. Dá para usar também. Que aí você vai adaptando. Mas nunca estando naquela matrix do mundo da moda. Nunca naquela coisa dos gurus da moda. Com aquelas tendências que toda hora saem de moda. Então coloque aqui nos comentários qual a sua idade. E se possível, coloque também que cidade você é. De que estado e cidade. Para eu ter noção com o que eu estou falando aqui. Porque agora eu estou colocando vídeo direto aqui no canal. Aliás, estão vendo? Estou cumprindo a palavra. Estou colocando três vídeos por semana aqui no canal. Segundas, quartas e sextas. Então comenta aqui a sua idade. E de que cidade e que estado você é. Voltando aqui para o look. Faça aquele exercício que eu sempre peço para fazer. De imaginar. Esse look aqui. Um rapaz de 20 anos. Um rapaz de 25. Um rapaz de 30. Não tão rapaz assim de 40 anos. Num coroa da minha idade. Por exemplo. Um coroa... Pô, não vou precisar falar minha idade de novo, né? Não vou precisar falar de novo minha idade. Mas vocês já mais ou menos sabem, tá? Mas um coroa da minha idade. E também, ou até mais velho. Ou quem sabe até um homem. Um homem de 70 anos. Pode usar um look desse? Claro que pode. Aí não venha de novo com aquela história de gordinho. Ah, eu estou gordinho, mas não dá. Porque eu tenho problema com o meu corpo. Todo mundo tem problema com o próprio corpo. Eu tenho também. Todo mundo tem. Os baixinhos, os mais altos, os mais magros, os mais gordos. Todos têm a desculpa. Então as dificuldades são comuns para todos nós. Não venha com essa desculpa. Então fazendo esse exercício aqui, você repara que dá para usar em qualquer idade. E esse é o poder da moda temporal. Isso é o que eu falo sempre aqui no canal. Claro, falando sempre também de... Ah, vai o solão falar de novo de caimento. Sim, vou falar de caimento. Vou falar sempre de caimento. Se acostume. Porque eu vou sempre falar aqui. Vou sempre carimbar nos vídeos que você precisa entender do caimento. Tem preciso entender da proporção da roupa no teu corpo. Seja você com um tipo de corpo acima do peso, que você acha que está acima do peso. Ou você está muito abaixo do peso. Caimento é importante para todos nós. Eu vou sempre falar aqui. Porque agora tem outros falando também. E eu fico feliz. Fico feliz que agora estão outros falando sobre caimento, sobre a importância. Pô, mas dá um crédito aqui para mim, que eu já estou falando isso há mais de sete anos, oito anos, sobre a importância do caimento, sobre a importância do tamanho, tá? Então, mas eu fico feliz. Está todo mundo agora falando. Inclusive, alguns falam, mas ainda não entenderam essa questão do caimento, do tamanho, da proporção. Mas eu fico feliz que, pelo menos agora, eles estão citando a palavra caimento. Bom, e com isso eu termino esse vídeo aqui, mostrando de novo a minha camisa polo nova. A minha camisa polo, deixa eu colocar de novo ela aqui, de manga comprida, para fechar esse vídeo, te convidando a comentar aqui embaixo, como eu falei, a sua idade, de que cidade você é, se você quiser falar que cidade, que estado você é. Mas eu estou muito curioso, principalmente para saber a sua idade. A sua idade para colocar aqui, porque eu, até hoje, eu não achei o público-alvo. Porque, para mim, todos se beneficiam da moda atemporal. Todos de verdade. Então, eu estou muito curioso para ler aqui a idade de vocês. Quem quiser, coloca também a cidade e o estado. E também nos comentários, quem tiver alguma ideia de onde se acha uma camisa polo de manga comprida, coloca aqui nos comentários, para ajudar outros cavaleiros também, que eu sempre digo, a área de comentários vale ouro aqui. É isso aí. Me siga no Instagram. Meu Instagram, inclusive, desde que eu comecei a colocar vídeos mais frequentes aqui no YouTube, começou a crescer mais ainda. Então, me siga no Instagram, arroba Alberto Solon, e me mande um alô por lá, pelo feed, no feed mesmo, comentando alguma coisa, dizendo, pô, Solon, conheci teu Instagram, porque eu vi você falando dele lá no canal do YouTube. Eu quero colocar os dois, o meu Instagram e o meu YouTube, juntos, se comunicando, um completando o outro. É isso aí. Eu vejo você agora, no próximo vídeo. Um abraço. Tchau. 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 Obrigado.